Música Olá, meu nome é Arika Júlia, professora de jazz e ensino de dança. Música Hoje eu vou dar a música da Lê de Revolta, chamada Lê de Revolta. Vamos começar aqui, ó. Sequência de braços, tá? Então, braço 1, 1, a esquerda estica 2, esquerda sobe 3, automaticamente direto ele também desce. Então, a gente faz 1, 2, 3, vou tocar 4, desci 5, fechei 6, vou abrir 7, subo 8, 1, 2, abri, fechei a esquerda, bati. Tá? 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, bati. Tá aqui, eu posso ficar com a mão assim, ó, uh, vou pensar. Mão cheia da cintura, 1, abri a mão, tá? 1, troquei, esquerda 2, troquei direita as ruas, troquei, coloquei esquerda. Fechei. Fechei. Vou fazer o pivot turn, esquerda, esquerda, down, na esquerda. Repita a mesma coisa pra esquerda agora. Então é, 1, 2, 3, 4, fechei. Repete o pivot, dá a mão pra direita. E fechei. Vou fazer pata por ele. Traz, traz, frente, traz, 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 braço. Então, risalvo e... 7 e 5, traz, 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 frente, traz, 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 meu trono vai descer, deixa cair. Vamos fazer uma rotação, ó. Palha pra esquerda, subo na direita, meu braço já armado. Direita em cima, espalmado, esquerda em baixo, espalmado. Cheguei, olhei. Daqui eu fecho. Subo. Elevei meio que tá passando, né? E marco. Frente, abre, traz. Ok? Então a gente fez, passeio, frente, traz, lá. Ok? Vou andar com a esquerda. Cat wall, bem bem no chão. 1, 2, arma bem no braço, tá? Daqui eu vou fazer, cat step. Ele é semelhante ao chapéu. O meu chapéu é junto. Cat step eu vou fazer uma de cada vez. Ok? Então a gente fez, passeio, direita, esquerda, direita. Andei, andei. Meia ponta, cheguei. Daqui eu vou fazer, fondi, voltar meia ponta, fondi, troquei a base na mão de atrás. Ok? Então a gente fez. Então a gente fez. Andei, andei. Cat step, cheguei. Um dia eu vou passar a mão pelo meu braço. Quando eu chegar na minha mão, eu faço flex, frente, duas mãos e eu vou mexer. Vou voltar. Daqui eu abro. Cresce, tá? Andei aqui. Eu vou girar pela esquerda. Fechadinho. 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 Fechado. E quando eu chegar de frente eu vou contrair. Boom. A mão vai vir aqui. Não esteve aqui. Mas não tem que ficar. Ok? Então a gente fez. Andei. Andei. Cat step. Cheguei. Condi. Flex. Condi. Cheguei. Direito e baixo. Boom. Ok? Então fiz. Boom. Deixa aí. Deixa aí. Só que essa deixa aí, ela rapidinho. Então é direita, esquerda ou direita. Vou fazer um passe. Passando a mão esquerda. Boom. A mão direita, desculpa. O braço esquerdo e brancais. Tá? Ok? Então eu fiz aqui. Direita, esquerda. Pisei. Boom. Escondi. Tem a mão por trás. Escondi. Olhei. Vai fazer. Uhum. Aquela forma. Uhum. Desci. Uhum. Eu vou girar por trás. Tá? A perna direita vem por trás. Ok? Então isso aqui. Uhum. Ok? Por trás. Daí eu vou pegar. Ha. 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 Peito. 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 Esmente. Foi. Repite pra direita. Esmente. Aqui eu vou tirar o drag turn. Drag turn eu vou fazer meia ponta pra subir de lado. Não é um levanto. Tá? Não é com o peso. Ele bem fechadinho o peso. Tá? E pra direita. Daí eu vou abrir o quadrinho direita. Quadrinho esquerda. Braço um. Braço dois. Já está acabando, hein? Tá aqui. A esquerda passa por dentro. Eu alongo. A unir que está de perto. Ok? O braço direito vai passar pela frente. Preparei o primeiro. Uma. Ok? Fizemos uma. Uma. O passeiro vai pisar. Vou fazer o passeiro. Que é um salto no passeiro, tá? Vai pra trás aqui. Então aqui, gente. Vum. Pisei. Peguei alguma coisa. Vou contar ele. E acabou. Ok? Vamos na música, tá? Vamos. 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 Música Música Ok, essa foi a sequência Ela foi rapidinha Mas volta o vídeo, não entendeu? Volta o vídeo, não entendeu? Volta o vídeo, é que tem a música Essa é a partir do começo É no Volta o vídeo, volta o vídeo, volta o vídeo Treina Se gostar no Instagram, marca o dia de dança Se inscreva no canal também Além do vídeo da classe Ok, beijo, espero que tenha gostado Tchau